Beleza, eu vou estar mandando um presente pra vocês Então já deixe seu nick aí, beleza? Que eu já vou anotar aqui o nick de vocês Pra vocês podem estar escolhendo qualquer coisa da loja Máscara da caveira, qualquer coisa Que é a recarga que eu vou mostrar pra vocês agora nesse vídeo, cara Vocês vão estar conseguindo resgatar aí Algumas coisas acima do item de 20 reais Com essa primeira recarga que é muito fácil, beleza? Então fiquem com o vídeo, é nóis, falou! Rapaziada, era esse aplicativo aqui que eu tava querendo trazer pra vocês Que é esse Money Cube, beleza? Esse Money Cube aqui, cara, é um aplicativo muito fácil mesmo De você tá pegando aí GIFT Card com ele E outras coisas, entanto, também como GIFT Card da iTunes aí Da Apple Store, pode estar pegando também aí da PayPal Então, rapaziada, é o seguinte Muito fácil mesmo, é só você ficar clicando aqui nesse cubo, ó Aqui, e vocês vão estar conseguindo pegar aí uma certa quantidade de cliques Que vocês vão estar conseguindo, ó Resgatando aí, ó Tô aqui, ó, 14.514 pontos Não, 14.468 pontos E, cara, muito fácil mesmo É porque eu adiantei a hora aqui dele aqui rapidinho Só vou trazer esse vídeo pra vocês Porque o meu ainda estava ainda 6 minutos ainda pra poder clicar no cubo Então, eu trouxe esse vídeo pra vocês Só pra vocês verem como esse aplicativo paga mesmo também, tá? Só vocês botarem aí no YouTube aí a prova de pagamento dele Que ele também paga E é muito fácil mesmo, rapaziada De vocês estarem clicando E aqui, ó Tá aqui as suas recompensas, beleza? Aqui mais revoadas Aqui é a hora que você conseguir atingir os certos pontos E você resgatar, beleza? Bom Aqui também, ó Tem umas opções de vocês estarem assistindo aqui Convidando seu amigo, ó Que é InviteFans Que meu código é esse aqui, ó Rapaziada XN Mia XN S Mia W É Eu vou copiar o código aqui também Vou estar deixando aí no link da descrição pra vocês Pra vocês verem aqui também É Bota esse link aqui, cara Caso vocês forem baixar também, tá? E Botam aí também No O nick de vocês Pra vocês quiserem estar ganhando diamantes, cara Aproveita que o canal aqui Ele tá com uma Porcentagem baixa de inscritos aí, cara Então é mais fácil aí Pra vocês conseguirem diamantes aí Num jogo Conseguirem Presente no Free Fire, mano Liste o nick de vocês aí, cara Que vocês tem a chance muito alta De serem presenteados, beleza? Então É Voltando aqui, ó Tem esse vídeo offers aqui, ó Vou clicar Pra vocês verem, ó E ele No caso Ele vai entrar num aplicativo De Os aplicativos, cara Que entram aqui Os anúncios Não passam tudo de 30 segundos Beleza, rapaziada? É Tudo 30 segundos aí Pra baixo 30 seguninhos Pra vocês verem aí, ó Beleza Já vou ganhar aqui 4 cliques Só Ó Ganhei Então, rapaziada Muito fácil mesmo Vocês ficarem clicando aqui, ó Vão pegar bastante cliques Com isso, tá? É Então aproveita aí, cara Deixa o link de vocês no comentário Beleza? Tamo junto Não esqueça de se inscrever no canal Deixar o like de vocês aí E vão que vão, rapaziada É Tentar pegar aí Mil inscritos no canal Me ajudem aí Se inscrevam no canal aí Beleza? Deixa o like nesse vídeo, cara Porque Vai ter vídeo novos aí Todas as vezes aí Que eu for trazendo vídeo novo pra vocês Eu posso trazer vídeo aí É De assine anão também Que eu tenho que também ver o conteúdo, cara É Trazer vídeo pra vocês Bom Não trazer vídeo fake Entendeu? Então vocês podem estar olhando aí Que a prova de pagamento Desse aplicativo aí Beleza? Pra vocês Tá aí na descrição aí É Bota aí também no YouTube A prova de pagamento deles Pra vocês verem que pagam realmente Realmente Do cara Então É Vou estar deixando meu Instagram também Pra vocês quiserem seguir lá Beleza? Instala aí o aplicativo também Que vai estar no link da descrição Tamo junto, rapaziada É nóis Tchau Tchau Tchau